Todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida correram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas mercadas. Recordamos que o futebol é um desporto de multidões. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. E temos os primeiros toques deste jogo. Grande demonstração de força. Aguentou tudo. Procura alguém mais adiante. Trincão. Trincão. Joga para diante. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Vai na direcção da baliza. Tenta o remate. Gol! É do Braga. Ali não se podem cometer erros destes. Rui Fonte pressionou muito bem. Obrigou o adversário a hesitar e depois tudo aconteceu muito rápido. Aether fora. Aplausos. E, por favor. E conseguem fazer o golo cedo. João Palinha. André Horta. E tenta jogar cumprido. João Palinha procura alguém na frente. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Olha a oportunidade. Esta esboa. E o do Palma Toria. É um carrinho com muita classe e categoria. Paulinho tenta abrir uma brecha na defesa. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. João Palinha. O Passos Ferreira parece uma equipa com medo. Estão claramente mais preocupados em não sofrer já outro golo do que tentar dar a volta ao resultado. Bruno Viena. Percebeu o perigo. Interceptou. Grande demonstração da posse de bola. Sai dali com a bola. Vai tentar dali. Apareceu ali com uma rapidez incrível. Falta bem. Assinalada. Tenta meter lá na frente. Vai tentar o golo. Bola no espaço. É perigoso. Bruno Viena. Não complica. Não complica. Luiz Carlos. Aproveita o flanco. Sai um cruzamento rápido. Passo interceptado. Diogo Viena. Viena. Cinco minutos apenas para o final da primeira parte. Joga mais para a frente. Rui Fonte. E o passe, mas a bola não gira ao vestido. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta isolar o colega. Grande técnica. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Esta defesa não vacila. Joga para diante. E apita para o final da primeira parte. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos. 45 minutos. Não foi este jogo que o treinador preparou durante a semana. Exatamente. Esperava uma equipe mais forte do bem-campo e a atacar melhor. Está a perder para usar o intervalo, mas ainda tem o segundo tempo todo para dar a volta. E saem a jogar para a segunda metade. O Passos Ferreira pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude, outra inteligência, mais qualidade no último terço. André Horta, Ricardo Horta, João Paninha, está sozinho. Contra-ataque ganha força. A bola chegou até ele. Lançou-se com os pés à bola e consegue um corte limpo. Tenta colocar nas costas. O Santos tem que recuperar a bola. Luís Carlos. O jogado volta a destaque a zero. E a bola vai para diante. Luís Carlos. Luís Carlos mete a bola mais à direita. Estes defesas são uma verdadeira fortaleza. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. Muita qualidade nos pés. João Paninha. Diogo Viana. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Bola em corrida junto à lateral esquerda. João Paninha. Passa longo lá para a frente. Paulinho. Mete a bola na esquerda. O Braga. Vai matar. Passa muito perigoso. Dom Olívio. Podia ter sido muito perigoso. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Tenta meter ali a bola. Joga para o flanco. Luís Carlos. Bom, agora a seleção mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem. Não tem nada a perder. Atrasa a bola para o guarda-redes. Wilson e Duarte com a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Joga este remate. Por momentos tudo parecia perdido. Luís, este resultado está decidido, não é? Sim, agora é tarde demais. Depois de tantos erros cometidos, falta a anima à equipa. João Palhinha. Espaça esta. Recuperação de bola muito rápida. Todos à espera do apito do árbitro. Esta pode ser a última oportunidade. Passa muito perigoso. Recebe com a hipótese de marcar. Pode tentar cruzar. Não consegue resolver o lance e passa o perigo. É o apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. O jogo podia ter caído para qualquer dos lados. Talvez não tenham tido muita sorte. Até os ressaltos pareciam ir sempre ao encontro do adversário. No futebol, a velha máxima marca quem ganha. Esta equipa sofreu um gol cedo e depois, apesar de ter tentado, não conseguiu marcar. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís. Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.